Alô galera que se liga no Aqui Notícias, tem cobertura saindo aí do casamento de Alex, Campanha e Patrícia, você não pode perder, é isso aí! Olá, você que está ligado no Aqui Notícias.com, a coluna Ramon Barros traz agora em primeira mão para você o casamento de Pati Polonini e de Alex, Campanha, uma cerimônia super emocionante e uma festa para lá de animada, então se liga aí porque a partir de agora você confere as principais cenas do casamento de Pati e Alex, se liga aí, você está no Aqui Notícias.com. Bom, primeiramente eu queria que vocês dessem uma mensagem para o casal que hoje se tornou marido e mulher, qual mensagem que vocês dão, vocês também são casados e sabem o que é união, companheirismo, amor, enfim, sonhos a dois, Camila? A parceria na verdade da MR Eventos com Alex, Campanha já é de longa data e a gente compartilha disso, de viver no mundo dos eventos, viver na noite, então o que a gente deseja é que eles mantenham esse companheirismo, porque não é fácil a jornada de casal nenhum, principalmente ela que está casando com o artista, né, então vem as noites, vem os finais de semana, o que a gente deseja é que eles mantenham esse companheirismo, que o almoço mantenha unidos. Marcelo, o que vocês trouxeram para fazer essa festa ficar ainda mais inesquecível através da MR? Boate, iluminação cênica, open bar e muito trabalho por trás da batidora que em noites perdidas. O que enrola no open bar da MR? Hoje tem uma novidade, o MR Sensações, o pessoal tem gostado muito, é criação da equipe, da empresa, e até convido você, Ramon, depois você poder experimentar, vai gostar, mas o open bar é um atendimento especial, especializado para cada cliente, todo mundo acha a mesma coisa, não, a gente sempre poder trabalhar com cada cliente, o seu trabalho, cada open bar é especializado, igual a boate, nunca a mesma coisa que a outra. Com quantos anos de estrada? Quase 20 já. E o trabalho ainda? O trabalho, bastante experiência e competência. O diferencial da experiência que a gente tem é que a gente não trabalha só com a estética, só com a montagem, só com o bonito, a gente já conhece o produto que a gente trabalha, então a gente consegue ir combinando as coisas para que a cada evento tenha algo novo, algo diferente, até mesmo na montagem, você pode pensar que é uma estrutura de boate, tudo a mesma coisa, tudo a estrutura metálica, tudo a iluminação, mas cada festa a gente monta de um jeito. E é claro que muita gente bacana passou por aqui e deixou registrado o seu recado, o seu carinho, o seu abraço para o casal Pathy e Alex. E você confere agora quem é que fez questão de deixar registrado na coluna Ramon Barros a mensagem para o casal Alex e Pathy. Qual o segredo do casamento? Casamento é união, é um se dedicando ao outro. E nessa nova vida do casal a gente deseja muitas felicidades, muito amor, muito carinho, uma vida nova que se segue daqui em diante, né? E felicidades eternamente para os casais. E vocês estão padrinhos, né? Do casal, da parte do Alex. Como é essa emoção de ser padrinho de um casal tão querido, tão especial? Então, eu já acompanho o Alex há muito tempo, desde o início da carreira, né? E foi uma honra ser convidada para ser madrinha dele. Eu com muito orgulho, eu amo ele demais, a Pathy demais. E eu quero desejar toda a felicidade do mundo para ele estar, que a vida dele seja harmoniosa, dudadora e feliz. Então, foi uma honra muito grande, a festa está linda. Vamos aproveitar e toda a felicidade do mundo para ele. Beijo, amo vocês! Alex e Patrícia, desejo todo o bem do mundo para vocês, que vocês sejam um casal feliz para o resto da vida de vocês. Parabéns por esse momento tão lindo na vida de vocês. E aí mãe, como é que está o coração da mãe hoje? Bem feliz, feliz pela felicidade deles, né? Desejo que eles sejam bem felizes, que Deus possa estar abençoando essa vida deles, que estão te ensinando hoje. A mensagem que eu deixo para eles é que eles sejam muito felizes e que continuem a vida que nós ensinamos para eles. E você, como é que está o coração da mãe casando a sua filha no dia de hoje? Ah, meu coração está muito feliz, saber que ela casou, vai construir uma nova família, entendeu? E eu sempre pedi ao Senhor que o Senhor colocasse uma pessoa boa na vida dela, e o Senhor colocou. E que Deus sempre ameaçoe, né? E que eles trilham no caminho do Senhor, que é o melhor caminho que nós temos, é seguir Jesus. E eles com Deus, eles vão seguir, vão dar muitos frutos. E os frutos que eles plantarem, eles vão colher. E eu desejo muita felicidade, muita paz na vida deles, e que Deus prospera sempre na vida deles. E eu desejo muita paz na vida deles, e que Deus prospera sempre na vida deles, e que Deus prospera sempre na vida deles. E eu desejo muita paz na vida deles, e que Deus prospera sempre na vida deles. E por isso, eu penso que a gente vai ser muito feliz, muito com a benção de cada um de vocês, de nossas vidas. E que Deus abençoe vocês abundantemente. E é isso. Alex e Patrícia Casal! É isso aí galera, eu quero agradecer a todos que vieram na cerimônia e na nossa festa aqui. Galera que veio de longe, lá de Mundo Novo, da Minha Terra, galera lá da Gruta, galera da Gruta. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, a festa tá linda. Meus parentes, os parentes da Patrícia, nossos amigos do dia a dia. Beijo pra vocês, a gente ama demais vocês, tá muito feliz que vocês tá participando no momento mais especial das nossas vidas. Beijo! Tchau! 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 Tchau!